Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vlog mostrando uma encomenda Tô participando da hashtag Amigas da Lore Daí eu vou mostrar aqui as florzinhas que nasceu Olha que linda, aquele botão que vocês viram agora já tá se abrindo Esta orquídea aqui também já tá se abrindo Aquela folhaginha linda que eu não sei o nome, se vocês souberem deixem aí nos comentários Que eu não sei o nome dela Eu sei que ela solta umas flores, ela é muito bonita Daí aqui ó, a minha Marilis, ela tá se abrindo Ela é daquela rosa, já é outra Tem um botão ali e o botão de baixo já tá crescendo E aqui é aquela orquídea ó, já abriu mais outra florzinha E os botões estão cada vez mais bonitos né Tem três penquinhas Então eu vou entrar lá dentro de casa E daí eu já coloquei as toalhinhas no meu banco e vou mostrar pra vocês Se vocês ainda não é inscrito no canal Ateliê Logo em Crochê Eu te convido a se inscrever, o conteúdo dela é muito bom Eu vou entrar lá e daí já vou começar a mostrar a minha encomenda Se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no meu canal Pra essa família Giovanna Artes em Crochê cada vez mais crescer Deixe seu like e seu comentário que é muito importante Hoje eu vou mostrar pra vocês uma encomenda São oito toalhinhas São seis toalhinhas verde, bandeira e uma cru com marrom mesclado Na verdade ele pode ser usado como suplá Mas no caso da minha cliente ela quer como toalhinha Eu já fiz um vlog mostrando pra vocês É o suplá econômico com pérolas do Ateliê Logo em Crochê A videoaula Mas eu vou mostrar pra vocês aqui de novo Porque esse é sem pérolas, tá? A partir daquela encomenda Que era uma pronta entrega que virou encomenda Eu consegui mais essa encomenda Então pra vocês verem o quanto que é importante Fazer pronta entrega Sempre que tiver um tempinho Corre lá e faz Que vale a pena Então aqui está o meu suplá na cor verde bandeira Eu utilizei barbante número 6 Agulha 3,5 A marca é da Euro Roma Então vamos ver quanto que ficou medindo esse suplá Já tem um vlog Mas eu vou dar uma pensalada aqui rapidinho com vocês, tá bom? Então pessoal, peguei a minha fita métrica aqui Ele ficou com 38 centímetros de diâmetro As duas toalhinhas menores ficou com 32 centímetros de diâmetro E essa toalhinha aqui Só pra vocês saberem Ficou com 24 centímetros de diâmetro Ela me pediu pra fazer um jogo com 6 toalhinhas normal E duas menores Daí aqui eu diminui, tá? Ao invés de fazer ali os 8 pontos altos Pra daí começar a parte do bico Eu encerrei com 6 pontos altos E fiz a parte do bico Fiz as minhas modificações pra dar certo Não foi exatamente igual da Lauren Crochê Eu diminuí Mas enfim O modelo ficou o mesmo Deu super certo E ficou o tamanho que a minha cliente queria Ela quer colocar na estante Nas coisas dela Então tinha que ser duas menorzinhas Eu fiquei muito feliz De ter conseguido fazer As duas toalhinhas menores E as 6 maiores Como ela pediu E a outra toalhinha Daí eu já vou mostrar pra vocês Então pessoal Eu já zerei a minha balança aqui Coloquei o suporte Que é a própria caixinha dela Já zerei E vamos conferir aqui Quanto que pesa a toalhinha 89 gramas A menorzinha Duas toalhinhas Fica pesando 178 gramas Daí a toalhinha maior Ela fica pesando 124 gramas Se você quiser fazer Um joguinho de suplá Esse é idêntico da Lauren Crochê O outro joguinho Eu coloquei pérolas Nesse não Se você quiser fazer Pra uma mesa De quatro cadeiras Você vai ter que ter Em mãos aí 492 gramas De material Pra fazer Certo? De barbante Número 6 E se você quiser Fazer um joguinho Pra uma mesa De seis cadeiras Que ele pode ser Tanto utilizado Como suplá Como toalhinha Você vai ter que Disponibilizar Ele aí De 739 gramas Então vocês já sabem Tem pessoas que compram Aí o material Por quilo Então um quilo De barbante Dá pra fazer Seis suplá Desse da Lauren Crochê E sobra material Um suplazinho Só desse Ele tem 124 gramas Então você já Sabe certinho Como é pra fazer Né? Que o que eu quero É inspirar vocês Então Ficou aqui Seis toalhinhas No verde bandeira Certo? Vou colocar aqui Na minha balança Que essa balança aqui Ela já serve Como balança Como suporte Eu gosto muito Dessa balança Então olha Eu fiz uma toalhinha Menor Que ela me pediu Pra completar Que ela comprou Uma vez Três toalhinhas Cru com marrom Mesclado Da Barroco Daí o que que eu fiz Ela queria que eu fizesse Uma toalhinha Pra completar As três lá Que ficou faltando Fiz daí Essa daqui Igualzinha Aquela estilá Fiz de cabeça Não tem vídeo aula Fiz pra combinar Com o jogo Que ela comprou Tá? Vamos pesar Então Balança zerada Essa toalhinha Ficou com 52 gramas Muito econômico Olha Eu não lembro Bem certinho Mas deixa eu ver Aqui como é que eu fiz Ah tá Ó Eu fiz com Círculo mágico 24 pontos altos Daí eu fui fazendo Dois pontos altos Uma correntinha E pulei um ponto de base Eu fui subindo As carreirinhas Eu fui acrescentando Um aumento Sempre No último ponto alto De cada carreira Daí eu finalizei Com cinco pontos altos E fui fazendo Aqui ó Três pontos altos Uma correntinha E não pulei Nenhum ponto Fiz três pontos altos No intervalo de correntinha Uma correntinha E fui fazendo Ah teve um aqui Que eu coloquei um aumento Porque aqui não tem um espaço Daí eu coloquei um aumento Fica três pontos altos Dois juntos E um separado Uma correntinha E três pontos altos Em cada ponto de base E o bico É aquele bico simples Que é o lequinho Com picô no meio Separado por uma correntinha Um ponto baixo No intervalo E uma correntinha Bem simplesinha A mesma Fica bem bonito Dá pra fazer No tamanho que quiser Eu fiz nessa medida Porque a minha cliente Me pediu Essa cliente Ela é uma cliente Muito boa Graças a Deus Nossa Ela já comprou Muitas coisas de mim Pronta entrega Que eu fiz esses dias Pra fazer um teste Encomenda Ela é uma cliente Fiel Ela é uma cliente Amiga Ela se tornou Uma amiga Com o passar dos anos Pra mim Já faz tempo Que ela é minha cliente Já Eu não lembro Quantos anos Mas faz tempo Ela comprou Jogo de cozinha Ela comprou Capa de fogão Capa de botijão Jogo de tapete De cozinha Porta pano E toalhinhas Trilho Pra colocar no armário Por enquanto Ainda tem algumas coisas Que ela ainda não comprou Com trilho de mesa Essas coisas Que ela vai comprando Uns pouquinhos Mas nossa Ela já comprou Bastante coisa de mim Graças a Deus Sempre vem ela O esposo dela Aqui buscar Eles são muito queridos A gente conversa É muito bom Fico bem contente Quando eles vêm aqui em casa Tudo bem arrematadinho Tá? Pra não ficar Aquele monte de ponto Porque aqui é uma carreira cru Uma mesclada Uma cru Uma mesclada Tem que ser bem arrematado Porque senão Fica tudo cheio de De caroço De calombo Daí fica uma coisa esquisita Então Essa é a minha encomenda São oito toalhinhas Ela vai ficar com esse jogo aqui Então esse é o meu trabalho São oito toalhinhas Que eu fiz pra minha cliente Sete na cor verde bandeira E uma na cor cru Com uma rua mesclada da Barro Espero que sirva de inspiração Aí pra vocês Fazendo a pronta entrega Na encomenda Eu não esperava vender Outro jogo desse E eu tô vendendo Então é uma É... Eu já dei essa dica No vídeo Mas vou dar de novo É um jogo muito econômico Lindo Pra você ter na pronta entrega Você pode aproveitar Fazendo as cores de Natal Que essa cor verde bandeira Também Vermelho Qualquer cor que vocês Colocarem aqui Eu tenho certeza Que vai ficar bonito Eu amei fazer esse suplá Eu quero fazer mais Mais pra frente Pra pronta entrega Então pessoal Esse é o meu trabalho Agradeço a todos vocês Que me acompanharam Até que Deus abençoe O lar e a vida De cada um de vocês Não se preocupe Que eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Da videoaula Do suplá Tá? Pra vocês acompanharem Eu só dei uma leve Pincelada Não mostrei muito Por causa que Eu já fiz um vlog De suplá Parecido com esse Né? Não é igual Mas é parecido Então que Deus abençoe Todos vocês Eu tô muito feliz De estar aqui Mais uma vez Compartilhando o trabalho Com todos Pra mim é muito importante Não esquece De deixar o teu like O teu comentário Pra mim saber Se vocês estão gostando Do meu conteúdo Pra mim saber Que vocês tiveram Por aqui também Eu fico muito feliz Cada vez que eu vou ler Um comentário Que eu vejo curtida Nossa Eu fico tão contente Quando eu ganho Um inscrito novo Vocês não tem noção Eu fico muito feliz Mesmo Que Deus abençoe Todos vocês Um bom trabalho Ótimas vendas Fiquem todos com Deus Um beijo No coração De todos E tchau 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 Tchau